Olá, criativos e criativas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, no nosso canal de arte em papel, festa criativa, onde você transforma o papel em coisas maravilhosas pra decorar aí a sua festa. Olha que bacana! Finalizamos essa semana mais um tema maravilhoso, que é o tema da festa Moranguinho. Se você não viu ainda, clica aqui no box de informações no link da playlist e aproveita, dá uma olhada também nos vídeos que tem aqui no canal, que temos muitos temas lindos, gente. Esse ano saiu festa circo, teve festa bolo fofo, meu Deus, teve tanta festa, gente. Teve festa Miraculous Ladybug, teve muito tema maravilhoso, safari, tem outros temas maravilhosos aqui no canal, tudo com arquivo em PDF pra você aproveitar. E agora nós estamos chegando em que época do ano? Ó, a gente já viu pelo título, né, gente? Sim, estamos dando uma abertura aos personalizados de Natal! Então é com muita alegria que eu falo pra ti que a partir de agora nós teremos aqui personalizados de Natal pra você aproveitar. Eu sei que ano passado muitos de vocês fizeram as impressões, montaram as caixinhas e acabaram fazendo uma renda. Olha só que legal, gente! Você poder pegar aí, ó, o seu produto que você trabalha, colocar dentro de uma caixinha personalizada, vender ou até mesmo vender essas caixinhas pra presentear. Tá chegando essa época aí, ó, tem amigo secreto, amigo oculto, né? Tem essas confraternizações de família que você pode, sim, usar algumas dessas caixinhas pra você fazer e aproveitar. E no vídeo de hoje, eu vou colocar aqui pra vocês logo na sequência, porque eu não quero deixar vocês sem arquivo pra baixar. Ele vai ser um vídeo de uma caixinha muito fofa que eu liberei ano passado e que eu tô trazendo ela de novo aqui pra você aproveitar. Então fica com esse passo a passo. Não esqueça, eu vou deixar aqui no box de informações também, sabe o quê? A playlist, né, dos vídeos, né, de personalizados itens de Natal que eu já soltei até hoje aqui no canal. Gente, tem tanta coisa, tem tanto arquivo, tanto item legal, tanto item maravilhoso. Tem, inclusive, sacolinha personalizada pra vocês poderem usar aí, fazer, né? Usa a criatividade, o que você quiser presentear, pode colocar nessas sacolinhas. Tem caixa de panetone. Gente, ano passado eu botei na cabeça que eu ia fazer uma caixa de panetone pra vocês e não é que a Deise fez? Sim, eu criei uma caixa panetone pra vocês poderem usar aí. Eu vi que vocês usaram, eu fiquei muito feliz. Então é com muita alegria que estamos iniciando aqui, né, esse tema de Natal e teremos, sim, caixas lindas pra você. Tem arquivo em PDF gratuito. Então agora eu vou parar de falar e vamos apresentar a caixinha de hoje. O vídeo de hoje é caixa almofada. Olha que linda essa caixa aqui. Sim, tem arquivo pra impressão no box de informações. É só você o quê, gente? Curtir esse vídeo, assistir o vídeo e depois clicar ali, baixar e aproveitar. Vamos lá comigo pro vídeo? Então pra começar você vai fazer o quê? Você vai fazer o download desse arquivo, que é o primeiro link que tá aqui no box de informações, tá bom? Você vai clicar ali, vai baixar esse arquivo, ele está em PDF, é uma folha A4, tá certinho. Na hora de imprimir dá certinho numa folha A4, combinado? E pra fazer a impressão, opte pelo papel no mínimo 180 gramas. Esse que eu tô usando é o Opa Line 180 gramas, branco, não é fotográfico, gente, olha só. É como se ele fosse o papel sulfite, só que ele é 180 gramas, tá vendo? Não tem nada aqui, ó, nada aqui, nenhum brilho, nada, certo? Se quiser uma gramatura maior, pode usar. Se quiser fotográfico, pode usar fotográfico brilhoso, fotográfico mate, pode usar o que der na tua impressora. Só que tem que ser no mínimo 180 gramas pra ele dar firmeza nas tuas caixinhas, tá? Então, você pegou o arquivo, fez a impressão. Se for fazer a impressão em casa e quiser ver as configurações que eu uso na minha impressora pra sair essa configuração aqui com uma impressão em alta qualidade, no box de informações tem um vídeo que eu mostro pra vocês as configurações que eu uso na minha, que é uma Epson L380, certo? Daí você olha ali e, de repente, procura essas configurações na sua impressora. Minha impressora é uma jato de tinta. Fez a impressão? Vamos começar recortando. Os recortes, eles são feitos nas linhas lisas, tá vendo? Daqui, ó, gente, a linha lisa, faz todo o contorno na caixa. Então, em toda essa linha lisa, você vai vir com o tesouro e você vai recortar. Essa caixinha aqui é diferente das outras caixinhas desse tema. Falando nisso, se você não viu, tem outras caixinhas desse tema. E é só você clicar aqui o link da playlist e você terá acesso a todas as caixinhas do tema de Natal, tá bom? As outras caixinhas, elas têm apliques que a gente vê em cola por fora, né? Esse daqui é tudo impresso na própria caixinha, tá? Então, vamos vir e vamos recortar. Corte feito, gente, nós vamos agora pras linhas pontilhadas. As linhas pontilhadas, elas são aqui, aqui, daí tem aqui também linha pontilhada, aqui também e aqui assim também. Como que tu vai fazer? Vamos lá. Vamos colocar na mesa e vamos ver com a régua e a tesoura aberta. E você vai fazer o seguinte, posiciona na linha reta a tua régua desse jeito aqui e pressiona a tua tesoura, não pra cortar, só pra demarcar, tá bom? Tu vai fazer a mesma coisa nessa aqui também, ó. Vem aqui e puxa. Ele vai demarcar, tu já consegue ver aqui, ó. Tá vendo aqui essa demarcação? Então, ele já tu consegue ver. E agora aqui, que tu não vai poder usar a régua, então tu vai vir com a tua tesoura aberta e cuidadosamente você vai, como se fosse, ligar os pontos dele, pressionando a tua tesoura, fazendo o contorno, ó. Desse jeito que eu tô fazendo aqui, ó. Ó, tá vendo o vinco aqui, gente? Deixa eu focar aqui pra tu ver. Que branco no branco, ali, ó. Conseguiu ver o vinco, gente? Ó, certinho o vinco. Então, vamos fazer e depois vamos dobrar. Com todas as demarcações feitas, vamos dobrar. Então, tu vai começar dobrando aqui no meio, tá? Dobrei aqui. Vou dobrar aqui, que essa aqui é a nossa aba de ligamento. Que vai ligar essa parte nessa daqui. Já vamos agora cuidadosamente fazer essa dobradura aqui. Cuidadosamente assim, ó, gente. Pra tu não amassar. Pode ser que alguns tu vai estragar, depois tu vai ter que fazer outro, entendeu? Mas, depois tu pega o jeito. Olha só, gente. Ele vai fazer esse contorno aqui, tá vendo? Aí, tu vai e faz ele com cuidado. Ó, uma mão por dentro, uma mão por trás. Isso daí já vai ajudando a firmar. Ó. E tu não precisa apertar ele muito, tá? É só pra que você vire mesmo ele assim, ó. Pra ele dar esse contorno. Tá vendo? Toda a dobradura é feita. Agora, a gente abre ela de novo. A gente só fez a dobradura pra na hora de fechar a caixa ficar mais fácil, tá? Então, agora, tu pega essa aba aqui e coloca pra dentro. Que é a aba de ligamento. E vamos vir com a cola. A cola que eu uso é a cola pano da Acrilex, que tem esse biquinho aqui maravilhoso de aplicação, gente. Tu vem aqui e tu vai colocar a cola aqui. Daí, você me pergunta, Deise, posso usar a cola branca, essas colas escolares? Pode, gente. Eu já, inclusive, fiz caixinhas aqui, mostrei pra vocês, usando essas colas. Mas, eu indico sempre essa cola aqui, porque ela seca mais rápido. Ela não mancha a tua peça do lado de cá. Então, eu gosto bastante, ó. Coladinho. Então, você passou a cola, vai apertar bem. Coladinho. Agora, pra fechar, gente, você vem primeiro com essa abinha aqui pra dentro. Ó. E depois, a gente vem com essa que tem esse detalhe. Pra que serve esse detalhe? Esse detalhe é pra na hora que você for abrir a caixinha, ó. Você vai rechear a caixinha, ó. Recheou a caixinha. Na hora de abrir, abre por aqui. Então, é por isso que tem esse detalhe. Olha só que legal, gente. E o legal é que os dois lados, você consegue fazer. E daí, pra arrumar aqui, ó. Tá vendo que ficou amassado ali? Tu pode usar até uma régua, ó. Tá vendo? A régua já ajudou ali. Nós vamos ir pro lado de cá e fazer a mesma coisa. A aba que não tem essa voltinha vai primeiro. E depois, nós vamos com a próxima aba. E ajustamos ela aqui certinha. Olha que linda que ficou essa caixinha, gente. Muito linda, né? O tamanho dela, ó. Ela tem 11,5 cm assim. E de assim, ela tem 10 cm. Então, cabe bastante coisinha aqui dentro. Vamos ver aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Ela tem 4 cm. Olha só. Eu amassei ela ali um pouquinho. Pronto. Já ali endireitou. Olha que fofura, gente. Me diz se você não gostaria de ganhar um mimo de Natal numa caixinha dessa. Conta aqui pra mim. E eu espero que assim como eu, você também esteja feliz com esse tema novo que tá entrando. Que você continue sempre por aqui. Que você convida mais pessoas que saem por aqui. Porque estamos agora na festa. Nós estamos entrando agora no tema de Natal. Saindo do tema de Natal, já anota aí que vamos ter alguma caixinha aí pra ano novo. Que você vai poder, de repente, usar até na sua mesa na hora da decoração, né? Da celebração da entrada do novo ano. E depois, ano que vem, nós retomamos com as festas em temas maravilhosos, né? De repente, se der. Mas é que nós estamos já aí, ó, em novembro, né? Eu já deveria ter começado com as caixas de Natal. Mas pode ser que saia algum outro tema aqui? Pode ser que saia. Mas se não sair ano que vem, a gente vê mais temas legais de festas, né? E aproveita também pra dar uma olhada nos temas que tem aqui. De repente, a festa que tu tá programando aí, ó. Tem caixinha personalizada gratuita aqui. E não esquece, se você quiser alguma caixa personalizada com nome, né? Idade. É só você entrar em contato lá pelo Instagram. Arroba a Dez Criativa. Fazer o seu pedido. Que eu faço ela personalizada pra ti. Te mando por PDF. Em PDF pode ser por e-mail ou por WhatsApp. E o pagamento é via Pix. Muito prático, tá bom? Então, muito obrigada por ter me acompanhado. Um beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo com esse tema maravilhoso que é Natal. Eu amo demais.